Léo Fontenelle, seja bem-vindo ao 45 Minutos, porque esse é um daqueles jogos que irritam até o fundo da alma. Eu assisti pelo menos 60%, 70% da partida, Léo. E o Brusque, eu acho que o Brusque é o resumo do que há de mais irritante às vezes, rotulado na Série B. É aqueles jogadores que você sabe que no seu time não conseguiriam nem ficar perto de disputar uma posição. Um time com dificuldade absoluta de criar uma jogada, mas que mesmo assim sabe-se lá explicar porquê consegue algum tipo de resistência. Está claro que o gramado terrível, a gente falou de um gramado terrível para Sport e Mirassol por conta das chuvas. No final o jogo foi na Arena de Pernambuco, tem um gramado excelente, mas muito castigado pelas chuvas. E o Retro jogou ontem, destruiu o campo, o Sport pegou um campo muito danificado. Mas esse campo que o Brusque tem jogado é Itajaí, que o Brusque está jogando. Isso, jogou em Itajaí, no estádio Marcilio Luiz. O gramado é daquele que ele é péssimo por natureza. Ele, quando está bem, ele é péssimo. E o futebol é impossível de se praticar também. Mas assim, você vê um time com Rodolfo Potiguar, com Cerato, você olha para o campo e diz, meu Deus do céu, como é que isso daí anda? Como é que esse time anda? O Wallace, na defesa. O Wallace não, foge o nome. Como é o nome do zagueiro que era do Vitória? Vou olhar aqui, vou olhar aqui. Mas enfim, um resumo para mim, daquele time que é absolutamente inferior, tecnicamente, absolutamente inferior, e você vai lá e consegue... E consegue... O Wallace, ali é o Wallace. É o Wallace mesmo, né? O Wallace. É, ele mesmo, o Wallace. Eu falei e não sei por que eu me corrigi. O Wallace, ele mesmo. Léo, como explica, Léo? Perde um jogo desse, tá? E perdeu bem perdido, viu? Perdeu merecendo perder, né? Boa noite, Fred. Boa noite, Maestro. Daqueles jogos, a gente vê um time completamente... Um nível abaixo de uma competição que já tem um nível abaixo. O Brusque, ele é um time que, visivelmente, ele é abaixo do nível da própria Série B. É o que eu me enrolei, mas tentei dizer. É, independente do gramado. Se você colocar esse Brusque num tapete europeu, ele vai jogar, ele não vai praticar nada parecido com o futebol. E eu acho que isso diz muito mais sobre o Ceará do que o próprio Brusque, né? O Ceará, com a sua bagunça interna, conseguir perder um jogo desse. E é o tipo de jogo que o adversário tem um nível tão baixo, tão baixo, que é uma derrota que pouco se explica pelo futebol. Eu acho que ela só consegue ser explicada por todos os fatores que envolvem o Ceará. E também pelo futebol. Eu acho que as escolhas administrativas redundam muito sobre o futebol. E geram consequências como a derrota de hoje. Eu acho que todo o ambiente que envolve o futebol é que são capazes de gerar uma derrota dessa. Para um time com um nível tão baixo, assim. É um jogo muito difícil você falar sobre futebol. Porque o Ceará começa o jogo dando um sufoco ali, fazendo uma pressão. E por curtos cinco minutos, o Ceará realmente fez a gente entender o nível de futebol baixo que o Brusque tinha. E parecia que seria a lógica do jogo, né? O Mancini optou por ter o Rafael Ramos hoje, na vaga do Rai Ramos, por opção técnica. E no começo do jogo não fez uma partida ruim o Rafael Ramos. Mas longe de ser um jogador que seja útil, que contribua para o time de forma definitiva. E eu acho que quando o time está em uma noite mais abaixo, eu acho que isso se destaca muito mais. O Mancini manteve o esquema de três zagueiros. O Jonathan hoje já não jogou, já não viajou, negociado com o Cruzeiro. E é impossível não falar do extracampo quando existe algo tão determinante como a perda do Jonathan. O Jonathan é um jovem valor da base do Ceará. E é um daqueles jogadores que quem acompanha futebol vê e quando vê o cara diz assim, se você não for um emocionado, você diz assim, esse cara é diferente. E você diz poucas vezes assim, da base do Ceará, eu lembro de ter dito isso com o Arthur Cabral. E realmente foi um cara que chegou na Europa e está fazendo carreira lá. E o Jonathan foi um cara desses assim, que quando eu vi eu falei assim, esse cara é muito diferente, ele é muito diferente. E é um jogador, aquele tipo de jogador que você vendo ao vivo em campo, as movimentações dele completas assim, é mais diferente ainda. E o Ceará perde ele, tecnicamente, e a diferença hoje de você não ter o Jonathan, um jovem de 20 anos, veloz, que apoia com a bola no pé, sobe, constrói e ao mesmo tempo recompõe bem, defende. Trocando por um Ramon Menezes, eu acho que isso prejudica inclusive a confiança da gente, que a gente tinha no Mancini ter achado esse esquema ideal de três zagueiros no Ceará, né? Que vinha bem encaixado ali com o David Ricardo, com o Jean Irmer e com o Jonathan, né? O Jonathan ele era o elo de ligação desse sistema de três zagueiros, porque era o cara que avançava com a bola e também era o cara que dava sustentação para os outros evoluírem, né? O próprio Jean Irmer cresceu muito, que é volante, cresceu muito jogando de zagueiro. E hoje a gente já viu o Jean Irmer mais avançado, assim, mais perdido, você viu o Ramon Menezes errando bola, assim, sem ritmo de jogo. E perdeu ali, entregou duas bolas ali que poderiam ter saído do gols do Brusque se realmente fosse um time de futebol. E o mais preocupante disso, e eu até deixo bem claro, assim, que é impossível, por vários motivos, fazer uma leitura desse jogo só com a base do campo. Primeiro porque não teve jogo. E segundo porque várias nuances desse jogo são permeadas por decisões de extra campo. E é o que eu falo, assim, a venda do Jonathan, ela por si só já é absurda. E fugiu um pouco ao Ceará no contexto de que a multa para os times brasileiros era baixa e bastava pagar a multa que ele saía. Mas quando o time anuncia que ele foi vendido e a multa foi paga parcelada, você já diz, ó, você poderia aceitar, era obrigado a aceitar o valor da multa. A multa parcelada, não. Porque a multa parcelada do Jonathan, ela não resolve nenhum dos problemas do Ceará. Porque ele tem a perda técnica e ele não dá o fôlego financeiro de caixa imediato para resolver os problemas do Ceará que já está entrando no terceiro mês de salário atrasado. E isso é mais uma coisa de extra campo que influencia no campo. O Ceará completou dois meses, entrou no terceiro mês de salário atrasado. Isso que o Léo está falando, desculpa, mas só para complementar. Isso eu acho que a influência é quando você perde. Por exemplo, o Havaí está passando por isso, mas está ganhando. Na hora que, de repente, virar essa chave do Havaí, é impossível essa avalanche de problemas não virem à tona e não se tornarem o que, de fato, são problemas. Então, nesse caso, no Ceará, é como se você estivesse o tempo todo driblando aquilo ali. Enquanto as coisas estão funcionando. Na hora que para de funcionar, aquilo ali apita muito mais alto. Esses problemas que estão ali passam a ser muito mais graves. Principalmente no Ceará. No Ceará, que tem uma dificuldade muito grande de gerir o seu futebol. Por mais que esse ano as mudanças tenham sido positivas e trouxeram resultados em termos de organização de processos, a gestão que está acima disso é muito frágil. É muito frágil. Então, se você tem a perda técnica do Jonathan e, ao mesmo tempo, você tem pelo menos um fôlego financeiro para chegar para o elenco e dizer assim, ó, pô, está pago o salário. E agora a gente vai entrar e vai ganhar um novo fôlego, vai esperar pelo dinheiro da liga, que seja. Mas não, o elenco segue atrasado, a gente perdeu o nosso melhor zagueiro, nosso referencial técnico, a gente perdeu um negócio muito promissor para o futuro e aceitou uma venda parcelada. E a sensação que se tem, eu até postei num tweet hoje cedo, é que o Ceará está às vésperas da manhã de votar o anteprojeto do seu novo estatuto, que faz uma mudança radical na estrutura de gestão do Ceará. E se esse estatuto for aprovado, como se espera que seja, amanhã, e existe uma batalha política nos bastidores, assim, em nível House of Cards, nesse momento, no Ceará, mas se esse estatuto for aprovado, esse grupo político que domina o Ceará há muito tempo e que não se acha obrigado a prestar contas contábeis sequer para o seu próprio conselho deliberativo, lembrando o episódio que os conselheiros tiveram que entrar na justiça para o clube apresentar documentos fiscais do próprio clube para o conselho. E a justificativa da executiva foi que não forneceu por causa de contratos sigilosos. Como é que o clube alega sigilo para si mesmo? É como o presidente da República dizia, mas não vou dizer o que eu fiz com essa verba aqui não para o Congresso Nacional, porque é sigiloso. Sigilo de 100 anos, pô. É, mas, assim, é o órgão do próprio clube, que é o que tem o poder de fiscalizar. Você não pode colocar sigilo, alegar sigilo para uma conta, um dado financeiro. Então, parece que essa venda do Jonathan é aquela coisa assim, ó, a gente está saindo, vamos rapar o tacho. Hoje já surgiu a notícia do Puga também, que está negociando com o Corinthians, e eu não duvido que isso aconteça, eu não duvido que isso aconteça. Então, assim, o que acontece no campo é muito fruto da gestão, é muito... E hoje a gente vê um time sem vontade, um time bagunçado, eu acho que o gramado influencia nisso, mas o Ceará consegue vir, e eu acho que isso torna o acumulado muito pior, de jogos onde ele perde para o Vila Nova, com um erro de arbitragem determinante, obviamente, mas um resultado onde o time foi muito desatento, e o Vila Nova vinha de cinco partidas sem ganhar, e hoje perdeu de novo para o Botafogo e Ribeirão Preto, lá na zona de abaixamento. O Brusque vinha de dez jogos sem ganhar, assim, é um time sofrível, e... E são situações que, dentro do seu acumulado, elas mostram coisas que são além do futebol. Então, o Ceará hoje começou o primeiro tempo tentando dar essa intensidade, dar essa pressão, mas claramente você via que o Brusque, mesmo com sua falta de qualidade, falta de organização, ele tentava chegar, e conseguia chegar algumas vezes, passos que conseguiam penetrar, um gol anulado por impedimento, e um gramado como esse, como o jogo do Brusque hoje, de Itajaí, o Ceará precisava dos seus jogadores de força para se impor diante de um gramado ruim. Assim, é a premissa básica do futebol nesse tipo de gramado, ou gramado pesado, gramado chuvoso. E hoje foi um dia onde todos os jogadores de reconhecida força física no elenco do Ceará foram muito mal. O Jairmer foi muito mal, o Patrick De Luca foi muito mal, o próprio Barceló foi muito mal, o Ceará teve vários jogadores jogando muito mal hoje. Acho que o único jogador, dentro desse contexto, apesar de ser um jogador leve, é muito forte fisicamente, que conseguiu fazer alguma coisa, ainda foi o Lourenço. Ainda dentro desse contexto de pressão do Ceará no começo do jogo, ele conseguiu ali dar uma cabeçada, e o goleiro Matheus, do Brusque, fez um milagre. E eu acho que dentro desse cenário de jogos como esse, onde o time consegue perder para um time infinitamente inferior, é que sempre nesses momentos de turbulência, os goleiros do time adversário costumam fazer partidas que vai para o seu DVD, né? histórico do Ceará. Acho que todo mundo tem casos semelhantes com o seu próprio time. O goleiro vira um nóia, ele faz defesas incríveis, e o Matheus já deu esse sinal no começo do jogo. Então o Ceará, depois desses cinco minutos, só foi regredindo em termos de atuação, bastante desorganizado. O sistema de três zagueiros não se prova eficiente, sem um zagueiro de velocidade como o Jonathan, e eu acho que com o Ramon Menezes ali voltando, sem ritmo, cansado, ele fica mais deficiente. O Rafael Ramos não apoia, eu acho que o Matheus Bahia também vem muito abaixo. Aí o Barceló ficou ali, né? Praticamente um atacante morrendo de inanição, né? Tentando. O Salo Mineiro, até um amigo postou hoje, ele é tão rápido, ele é tão rápido quanto o burro. Aí o outro respondeu assim, não, ele não é tão rápido desse jeito, não. Se ele fosse rápido desse jeito, ele estava nas Olimpíadas. Se ele fosse rápido desse jeito, ele estava nas Olimpíadas. Ele não é rápido desse jeito, não. Então assim, o Salo entrou hoje na vaga do Ailon, que também já vinha mal, entrando ali pela ponta direita, coisa que não agregou tecnicamente. e aquela pressão, aquela aparente sensação que o gol do Brusque ia sair por pior que ele fosse. E para mim, o fator determinante da... Eu estava com essa sensação também, viu, Léo? vendo o jogo. O gol do Brusque ia sair, assim. Você não sabia, você sabia duas coisas, que ia sair... Só não sabia como, né? Que não ia ser construído de forma... Isso, lógica, né? É, e foi aquele, o cara falava como foi. Ele poderia ter saído por diversas vezes através de passes do Paulinho Mousseline. Eu acho que o Paulinho Mousseline entrou e realmente foi um... É impressionante como o time do Brusque é tão ruim que o toque de qualidade é o Paulinho Mousseline. Ele tem uma jogada que funciona. Não, ele pegou a bola, é um som diferente. E começou a lançar a bola na área e dar bons passes. E ali mostrava o caminho da possibilidade do Brusque sair e fazer seu gol. E... E como eu falo, é um jogo de... Muito difícil de ser comentado no quesito campo. Porque o Ceará não produziu. Eu acho que tudo que o Wagner Mousseline tentou em termos de mudança, ele foi... Minado pelo próprio contexto do time. Pela própria falta de futebol. E nesse momento quando o time já está perdendo ele vai se entregando. E para você reagir num gramado ruim daquele é muito pior. Então ele tenta botar o recalde que é um jogador ali também mais leve que tem mais dificuldade de jogar quando precisa jogar com mais força física. Você viu o G.I. me reproduzindo muito pouco jogando mais avançado. Ele vinha muito bem ali quando estava jogando zagueiro. A ausência de um bom jogo do Patrick De Luca prejudica muito esse esquema do Ceará. Acho que dentro desse período de crescimento do Ceará o Patrick De Luca foi esse ponto de equilíbrio. E eu acho que ele vem caindo de rendimento junto com todo o time. E o gol do Brusque sai daquela maneira assim. A sensação até que estava impedida ali mas teve um toque ali do jogador do Ceará. E... Depois daquele gol ficou muito difícil assim. Você imaginava que o Ceará não conseguiria reagir. Porque o time estava entregue e o time com exceção daqueles cinco minutos nem após o gol ensaiou retomar ali uma possibilidade de empate ou de virar o placar. Então, assim, hoje eu vi muita gente falando aí ah, o Ceará pode esquecer acesso, pode esquecer a briga, tem que focar em... e ganha na próxima rodada fica nessas ondas de positivismo e negativismo, né? Exatamente. E a gente falava isso na Série B é muito isso. O Santos teve várias derrotas seguidas e não está morto. O esporte... Não está, mas é só o cidadão do Santos que já está fora da curva. O esporte já ganhou hoje, já voltou para o G4 e tem um jogo a menos. Então, assim, é um campeonato de oscilação. O Ceará veio de uma sequência boa e agora está encarando uma sequência ruim em um momento político. Todo mundo que achou que ia sobrar não vai. Foi... A perninha... A perninha... Cortaram as asinhas, né? Agora é o América, o novo candidato a sobrar. Já foi o esporte, não foi. Depois o Santos, não foi. Goiás, não foi. Agora o América é o candidato a sobrar. E tomando quase um gol por jogo, mostra que uma hora pode dar uma farrapadinha também. Exatamente. Então, assim, resta saber se o Ceará conseguirá retomar outro período de bom futebol, o que eu acho muito difícil diante das perdas estruturais que ele teve no que vinha causando esse bom futebol. Eu acredito que a perda do Jonathan é determinante. E eu já vim apontando sobre isso, assim, tem vários tweets meus em sequência falando sobre isso, sobre como o Jonathan era um diferencial nesse esquema de três aves do Mancini. Por ele ser justamente a peça que fazia esse esquema ser possível diante de toda a limitação técnica do elenco. Porque ele era um zagueiro rápido, ele era um zagueiro jovem, era um zagueiro que aguentava o jogo inteiro, era um zagueiro que fazia os outros dois zagueiros subirem de nível, era um zagueiro que dava confiança, era um zagueiro que apoiava bem e não perdia a bola quando subia para o ataque. Porque ele já trouxe isso em outras lives. Até dois anos atrás o Jonathan era atacante. Então, assim, quando ele sobe com a bola, ele conduz a bola com muita tranquilidade. Então, o jogador realmente diferente, é uma perda técnica muito difícil de ser suprida. Falam de que o Iago vai subir, que era outro jogador que subiu junto com o Jonathan, acho que até despontou primeiro o interesse de outros times em relação a ele, Flamengo, o próprio Red Bull fez proposta na época para comprar direto o passeio dele do Ibraxina. Era até um jogador tido como mais promissor que o Jonathan, mas as oportunidades que teve não aproveitou, foi bem mal em algumas delas, mas deve retomar até oportunidades. Mas, assim, a perda técnica do Jonathan, eu acho que vai passar para o Vagner Mancini ter muitas dificuldades em rearrumar esse esquema com três zagueiros. Então, o Ceará, esse resultado, para mim, é muito fruto da briga política, da crise política que o Ceará absorve nesse momento. Má gestão, atraso de salário, confusão, ambiente conturbado e é urgente. para o Ceará ainda pensar em algo nesse campeonato e isso precisa ser resolvido o mais rápido possível. Ô, Léo, dentro dessas ondas de negatividade e positividade, essa questão política, ela entra nessa dança também? Quando ganhou os jogos em casa, de que forma a gente abordaria isso? Ou, de fato, ter sido uma semana muito ruim de novo politicamente, você acha que conseguiu furar a bolha? Porque a gente, desde o começo do ano, Léo, a gente tem tido um debate em torno da capacidade de Mancini de blindar esse grupo. A gente falou isso algumas vezes que funcionou bem ali no estadual, boa parte da Copa do Nordeste, a alienação da Copa do Nordeste foi uma alienação dentro da normalidade, um jogo duro, decidido no lance. Será que, eu às vezes fico na dúvida se também não é um pouco daquilo de duas vitórias em casa, o assunto fica mais segundo plano, é perto de dois jogos, o assunto volta. Eu sei que teve todo esse embrolho, toda essa confusão, adiamento da votação que ficou para a segunda essa semana, mas será que tem uma relação tão direta assim? Não, Fred, a relação não é direta no sentido da briga política, a conturbação política influenciar o futebol. De fato, isso não existe. O departamento de futebol dentro do Ceará é muito isolado. O departamento de futebol do Ceará hoje, ele é como se fosse um outro Ceará dentro do Ceará. A disputa por poder político no Ceará, ela, dentro desse aspecto, não influencia o futebol. Já tentaram dizer que era, e eu sou totalmente, discordo totalmente isso aí. O que influencia é, a partir do momento que a gestão começa a atrasar salários, no momento que a gestão começa a vender ativos, dando a sensação que está fazendo isso porque vai sair. Do momento que a gestão para de se preocupar em resolver o atraso de salários, faz uma semana que a diretoria executiva do Ceará só trabalha em função de conseguir adiar juridicamente. ontem era uma reunião de dezenas de conselheiros no escritório de Raul Sandcastro buscando estratégia onde o presidente passa o dia ligando para conselheiro. Então o presidente ao invés de estar resolvendo problemas de gestão, está resolvendo problemas políticos. Começando a contratar jogador para quando na janela já as caras entrarem logo, aquilo que a gente fala. Não é para quando abrir a janela ir atrás. E ter dinheiro para isso, viabilizar o clube, buscar uma operação financeira. Eu já falei isso, o Ceará perdeu o patrocínio da Estrela Bet por incompetência da antiga patrocínio. Fechou com outra casa de apostas segundo informações. Pode falar o nome sem problema, viu, Leandro? Um contrato maior, segundo a informação, um contrato maior. Mas você assinar um contrato desse e no momento da celebração do contrato, você não fazer uma previsão de um adiantamento de luvas para você sanar a sua problema financeiro atual é de uma incompetência gigantesca. É o momento de você dizer assim, cara, o contrato é 46 milhões, cara, tire dois, mas eu preciso de um adiantamento agora para resolver o meu problema agora. É perder dinheiro para resolver problemas de vestiário. O futebol, nesse momento, é urgência. É urgência. E se ele tivesse dito, eu vou vender o Jonathan à vista, porque eu preciso sanar meus salários, porque eu preciso manter meu grupo aqui fechado e tal, com condição de trabalhar, ok. Mas você vende de forma parcelada. Então, assim, para mim, a política influencia nesse momento porque a diretoria executiva está desfocada disso. Ela está litigando juridicamente, ela está escrevendo documentos, ela está fazendo discussões legais sobre o estatuto quando ele vem estar resolvendo a crise financeira do público. Concordo. E ficou melhor, ficou mais claro agora, sabe, Léo? Acho que ficou mais didático para quem não está tão imerso no universo do Ceará. Vamos para as análises individuais, porque a partir delas a gente consegue ter uma visão mais detalhada do jogo. Você trouxe nesse seu primeiro comentário um destaque considerável para essa questão das turbulências e aí a gente vai ter um retrato e a gente pode detalhar muito mais o jogo a partir de agora. Richard, inclusive, voltou. eu tinha perguntado a Minhoca no programa passado, ele estava até pouco esperançoso que Richard voltasse nesse jogo, ele achava que voltava contra o Sport, mas depois da atuação passada precisaram colocar a Richard para jogar de todo jeito, né? Até sem perna. Como é que você avalia a partida dele? Não teve culpa no gol, né? Aquele gol ali não teve definição. Gol estranho, mas não tinha não tinha como ter reação prévia ao que aconteceu no lance, né? Exatamente. Acho que não foi culpado no gol, mas também não foi determinante aqueles critérios de avaliação de goleiro. Sim, sim. É sempre difícil. É sempre cruel. Então eu botaria aí regular, amarelinho, acho que não foi determinante nem para levar gol, nem para fazer defesas importantes, acho que foi razoável. Marcos Henrique, ele colocou aqui no chat, rapaz, como é que você analisa um jogo como esse? Força, Léo. É, é, é. É isso que eu estava falando. Não, não tem, é muito difícil, cara. Tem jogo, o Ceará me coloca cada jogo que não existe futebol. Esse já foi foda mesmo, é? Esse foi. Não é, não tem futebol. Esse foi, veja só, esse é o que eu falei logo na minha abertura, eu até me enrolei um pouquinho, mas logo na minha abertura, esse, assim, esse jogo, ele é um selo do que é de mais amargo na Série B, porque é o jogo que desce o degrau, que não é nível de Série B. Esse jogo foi abaixo do nível da Série B. Pronto, exatamente. E você perde e não consegue explicar como perdeu. Só consegue ter a sensação que perdeu merecidamente, pô. Mas não consegue entender como. E você não consegue explicar porque, assim, o gol não foi construído. Não, não é, é. Não existiu tática, não existia, olha, o jogador aqui, o Brusque estava usando as laterais, ele dobrou aqui, não tem. O problema, Léo, é que o outro time é acostumado a jogar dessa forma. É um rádio. Aí o outro time joga para uma bola bamba, boba, a bola terminar dentro do gol. É igual você comentar um racha dos amigos. Não tem tática, não tem leitura, não tem. E foi isso que o Ceará proporcionou esse espetáculo hoje. Vamos, então, para a dupla de zaga, Léo? O David Ricardo é complicado também. Mas eu colocaria o Laranjinha, acho que ele não foi tão ruim, tão mal como o Ramon Menezes, mas também não foi bom. Acho que o David Ricardo vinha um momento bom de crescimento e segurança, como eu falava, muito fruto do Jonathan, de como o Jonathan tem essa capacidade de fazer o seu parceiro de zaga crescer junto com ele. Eu colocaria o Laranjinha no David Ricardo. E já deixou claro também o spoiler que Ramon Menezes vem vermelhão, né? Vermelhão, vermelhão, vermelhão. Péssimo, muito mal. Rai Ramos. Foi o Rafael Ramos hoje. Rafael Ramos, né? Rafael Ramos, Laranjinha também. Fez o primeiro tempo para o Amarelo, que era, que para ele, usando ele mesmo como referencial, a própria régua dele, mas no segundo tempo caiu muito, de produção ainda mais e foi para o Laranjinha. O Amarelo para ele era como se fosse um verde. O Rafael Ramos realmente não não veio se justificando aqui no Ceará. Mas no segundo tempo Teve uma suspensãozinha não? Teve uma suspensãozinha não? Porque o Sport vai com metade do time só aí para o jogo. Cara, eu estou em dúvida se teve, eu acho que não teve. Eu acho que não teve nenhum hoje. O Jair me acabou, o Jair me ficou fora recentemente. Eu já estou na esperança reversa, meu irmão. A última vez que o Bahia ganhou do Sport na Ilha, Sport no Guedes do Ceará, no Ceará há muito tempo, muito tempo mesmo. No Castelão, então, nem me lembro. Eu acho que a última vez foi no PV. E a última vez que o Bahia ganhou do Sport na Ilha foi em 2010. O Bahia teve muitos bons times de lá para cá, mas a última vez que ganhou, o Bahia veio com... 8 reservas. Bizarro assim, foi 8 ou 9 reservas que o Bahia veio e ganhou o jogo. De lá para cá só botou o truque lá e não conseguiu. Eu estou nessa linha, porque realmente, assim, o Ceará, que precisando da vitória, vai pegar o Sport, meu amigo. O David Ricardo está fora. Filho News, avisa aqui no chat. Eu queria lembrar quem foi. Eu queria lembrar quem tinha ido para fora. Foi o David Ricardo. O Ceará vai pegar um Sport e B menos quinta-feira. Se ninguém se recuperar, vai ser mesmo. Sério? É, mas... Muito sério. Muito esforço. É, e assim, mas a saída... O problema é que a saída do David Ricardo, de certa forma, traz a perda do único pilar da melhor zaga do 3... Da zaga original do 3-5-2 do Wagner Mancini, né? Porque já... Já saiu o Jonathan, saiu o David Ricardo, aí volta, fica o Ramon, ou volta o Matheus Felipe, de lesão, ou entra o Iago, que deve ter feito duas partidas no ano, ou entra o Boateng, que é um moleque também de 20 anos. Então, assim, desestrutura bastante a daga do Ceará. Matheus Bahia, Leo. Laranja. Também, é... vem muito em queda, assim, era um dos jogadores mais regulares do ano, mas não de agora, já vem em queda há um certo tempo, já trouxe em outras análises de jogos já bem antigas, que a perda de regularidade do Matheus Bahia prejudicou muito o Ceará. Eu acho que ele ficou de fora por lesão há alguns períodos, justamente quando encaixou esse sistema 3-5-2. Mas o Ceará está sofrendo muito com a ausência do Matheus Bahia. Ele tem alguns lampejos, diferente da sua pior fase. Ele tem alguns lampejos, principalmente no ataque, mas que não vem, não vem, não vem sendo nem perto da sombra do Matheus Bahia, que tinha a regularidade tão importante para o Ceará. Jaime. Jaime é vermelho. Usando ele mesmo como regra, assim, vinha sendo um dos grandes jogadores. É porque ele vem sendo, isso quer dizer, ele vinha sendo referência, né? Muito referencial, e era um jogador que hoje fez muita falta ao Ceará. Eu acho que no estilo de gramada que tinha, para o estilo de jogo, acho que era um jogo muito físico. Eu acho que o Jaime não conseguiu dar a intensidade, a força física no meio que o Ceará precisava que o Lourenço, que é bem menos forte fisicamente, conseguiu dar. Eu acho que se o Jaime tivesse conseguido ocupar mais fisicamente esse meio campo, acho que o Ceará poderia ter tido uma partida muito melhor. Mugni entrou e ele foi amarelo na primeira bola, não foi? Não, Mugni é impossível de ser avaliado, assim. Não tem condição, não. Não tem condição, não. Mugni é um jogador que parece que quando ele desliga a chave do foco total, ele, para funcionar, ele precisa ter 100% de emprego. Eu gostei da passagem dele no esporte. Eu também gostei, e no Bahia foi bem também. No Bahia foi bem. No Bahia ele foi o 10% de jogo na Série A, eu acho. Foi na Série A. Série A, Série A, Série A. Aqui eu disse isso. E no Bahia também. Quando ele foi contratado, muita gente gostou e eu não gostei. Muita gente falou que ia dar certo, que ia ser um jogador muito importante. Eu falei assim, olha, uma certeza que eu vou ter é que se o Mugni for um jogador fundamental para o nosso acesso, é porque deu tudo errado. Se o Mugni for um jogador importante no ano, deu tudo errado. Eu disse assim, rapaz, o Mugni foi a base desse time aqui, o cara organizou o time, foi um jogador fundamental, deu tudo errado. Deu tudo errado. E nem isso ele está sendo. Está tudo errado mesmo porque a previsão se confirmou. Realmente é um jogador bem inútil. Bem inútil. Em pouquíssimos recortes ele ajudou de alguma forma. Muito mal então, né? Muito, muito mal. Lourenço. Lourenço, cara, eu vou colocar um verdezinho mais escuro porque foi o... A palavra futebol existiu nessa partida aí eu acho só por causa do Lourenço. Jogou bem então, né? É, jogou, jogou bem. O Lourenço, no primeiro tempo, conduziu muito a bola, mesmo nesse gramado, conseguiu levar o Ceará à frente, quase fez um gol logo no comecinho do jogo. Também teve outro chute perigoso. Acho que o Lourenço tentou fazer o time jogar, tentou fazer futebol. Se ele tivesse tido mais um jogador querendo jogar futebol, talvez o Ceará não tivesse perdido. Tamanha é a falta de qualidade do Brusque. Patrick Deluca. Vermelho, muito mal também. Acho que foi um jogador que fez muita falta ao Ceará justamente por essa característica que o Ceará precisava. De ter mais força física no meio-campo, mais imposição. O Ceará precisaria ter ocupado mais esse meio-campo com o meio-campo ruim, com o time ruim, o Ceará precisaria ter se focado. Acho que o Ceará precisaria ter ganhado o jogo aí. E eu acho que a baixa dessas duas peças, o Patrick Deluca e o Jair, foram fundamentais para dar chance para o Brusque que conseguiu o resultado. Barceló, Facundo Barceló. O Vermelho não jogou, não jogou. Eu acho que muito, muito pouco por culpa dele. Mas é, não é justo avaliar porque ele não pegou na bola. Não é justo dar uma nota mais que o Vermelho. esse posicionamento dele aí e Saulo Mineiro na frente está correto? Está bem pequenininho. Ele está centralizado? Não, ele está não, está na ponta. É melhor ele centralizado, né? Não, ele é centralizado. Inverte com o Saulo. Saulo Mineiro está aberto pela direita e ele está centralizado. Isso, isso, isso. Inverte lá, Pedrão. Já vai com o Círculo Vermelho. Ou deixa o Círculo Vermelho para a Saulo aí também? Deixa lá também, pode botar. o Saulo jogou muito mal mesmo. Muito mal. E também, enfim, parecia vindo uma curva de gradual, lenta recuperação, né? Tem um meme, tem um memezinho que é um cavalo, assim, pulando, assim, em cima de uma bola, sabe? Aí a galera fez, botou uma legenda assim, lá vem o Saulo Mineiro. Aí hoje responderam assim, olha, o meme já deu certo porque ele está se vendo no cavalo, no meio desse pasto aí. É igualzinho, ele fica assim, pulando na bola, assim. É muita velocidade e pouca inteligência. Demais, demais, demais. Puga. Vermelho também. Acho que é uma das piores partidas do Puga e as redes sociais explodem daquela velha... Teoria de que quer ir embora, né? Ah, cabeça... Isso é a coisa mais... É chato demais. Chato demais, chato demais. É muito chato, cara. É muito chato. O cara não pode acilar. Tem umas verdes... Exatamente. Tem umas coisas no futebol, assim, que a gente sabe que vai ouvir. Aí o jogador renova o contrato, faz duas partidas ruins. Só queria renovar o contrato. Deitou no contrato e agora não rende mais. É. Eu acho que o Puga foi vítima mesmo da partida. Eu acho que ele tentou. Acho que é um jogador também que naturalmente sofreria com esse gramado. Por ser um jogador que precisa de velocidade, que precisa do passe também pra ocupar o espaço. Eu acho que ele tentou, mas... Mas não tem como avaliar ele de outra forma, não. Foi muito mal o Puga. A gente tem três reservas aí que ainda precisam... Quatro reservas que ainda precisam de análise, tá? Vamos focar nos que estão ofensivamente. Depois a gente volta pra defesa. Mas se quiser deixar sem nota alguns à vontade, tá, Leo? Eu acho que os reservas vão ficar muito pouco sem nota. Ailon, Janderson e Recalde primeiro. Ailon pode botar o vermelho, muito mal. Tinha chegado tão bem, não foi no clube... Jogando centroavante, né? É. Jogando centroavante. Depois foi deslocado na posição original dele e originária dele. E depois que voltou até como centroavante, não rendeu mais, assim. Um jogador que realmente vem numa baixa há muito tempo já, também. Recalde, Janderson. Recalde, Janderson, eu acho que já fica mais difícil de avaliar. É porque o Ailon foi muito gritante. O Ailon foi muito gritante, assim. E eu acho que já traz o acumulado nas outras partidas. É inevitável. Matheus Felipe. Também não tem como avaliar o Matheus Felipe. Eu acho que o Brusque também não ofereceu muito risco. Era pouco futebol para ser avaliado defensivamente com o tempo que ele teve em campo. Concordo, concordo. Lucas Lira escreve aqui que o gramado Itaquera é bom para Puga, viu? É, B. Opa! Cara, o Puga, o Puga, o Puga. Você pretendido pelo Corinthians numa negociação dessa, acho que mostra muito como o Corinthians é um grande Ceará, né? Sim, é impressionante. Porque qualquer time com uma análise de desempenho mais organizadazinha vê que não anda. Não anda. Não anda. É muito difícil o Puga andar na primeira divisão. Hoje. Hoje. Talvez amadurecendo numa série B. É, seria amadurecido. Ele não anda na série A. Não anda, não anda, não anda, não anda. Assim, é aquela coisa que você sabe que vai acontecer fatalmente. Mas essa negociação é quente? É, eu ouvi hoje, eu ouvi hoje, de pessoas que têm muita informação no clube que era muito possível. O que antes era dito como impossível hoje entra naquele contexto que eu falei. É a sensação que a diretoria sabe que vai sair, que vai perder a votação do estatuto e a votação do estatuto nos moldes que ele está sendo votado é como se fosse uma eleição para presidente. Onde praticamente quem dificilmente qualquer pessoa ligada ao grupo do roxo de caixa vai conseguir se eleger. Então, é a sensação que vão negociar tudo o que for possível negociar. Entendeu? A mudança seria para quando, Léo? Dezembro. Aprovando amanhã. Aprovando, ele entra em vigência e mediar. A próxima eleição é em outubro, já sob as normas do novo estatuto. Certo. O novo estatuto, ele prevê o voto direto do sócio, com peso igual, do conselheiro. E a eleição em outubro assume no ano que vem? É, assume em dezembro. Certo. Hoje não foi Mancini na área técnica, né? Anderson Batatais. Como é que fica a avaliação da dupla aí, Mancini e Batatais? Se está difícil para os jogadores, difícil para ele também, mas jogou nada. O time não teve soluções, né? Não teve o laranjinha aí, não teve nenhuma mudança efetiva, nem eu acho que não teve nenhuma tentativa de fazer algo diferente diante daquela trava ali de você... Não teve nem, não tinha a opção de você ter um centroavante mais alto ali, alçar uma bola à área, porque a área tinha uma boa bola parada. Eu acho que foi muito passivo também o comando técnico, mesmo sendo o Batatais, eu botaria um laranja aí para dividir um pouco a culpa aí. Certo. Então, dessa forma, a gente fez a análise do Ceará nessa derrota para o Brusque, o Ceará, que segue com 15 pontos no campeonato, vinha ali numa curva de recuperação. Essa curva de recuperação ela dá uma estancada com os dois jogos fora de casa. A Minhoca tinha falado muito aqui, Léo, que a missão eram quatro pontos nessa viagem, pelo menos três. O zero machuca, o zero recolove o Ceará ali no bolo que é um bolo ok. Tem uma diferença muito grande em relação... É claro que as angústias de 2023 voltam para 2024. Voltam no Ceará, voltam no esporte. Cada um com as suas angústias. Mas, de toda forma, Léo, o Ceará não tem o longo caminho, o buraco que precisou remar, que não conseguiu remar, mas que precisava remar em 2023. É muito diferente. a campanha ainda é uma campanha equalizada, digamos assim. Você ainda está no compasso de todos os times que estão ali brigando pelo acesso. Como você falou, não é para ficar também ah, perdeu jogos, ah, não vai subir de jeito nenhum. Aí ganha do esporte, ah, vamos subir. O Ceará, talvez, Léo, a sensação é que a evolução que aconteceu aconteceu para deixar o Ceará mais algumas semanas aí nessa... No perde-ganha, né? A princípio, né? Exatamente. Assim, era a expectativa, né? Que o Ceará tivesse uma sequência positiva. Brincaram até fazendo uma sequência. Ó, o Ceará vai ganhar do Vila Nova, ganhar do Brusque, aprovar o estatuto, ganhar do esporte, assumir a liderança. Eu vi. Ali o cara... O cara errou tudo. O cara calibrou demais nas vicas ali. O cara está sendo um assacrado. Mas, assim, o pior que a torcida do Ceará, aí eu falo assim, foram dois jogos contra times que não venciam há muito tempo. Vila Nova e Brusque, né? Então, assim, eram jogos que se esperavam pelo menos quatro pontos ou três, assim, e voltar zerado disso, eu acho que traz um peso muito grande que se soma realmente como você disse, assim, os esqueletos que estavam no armário e acho que a crise toma uma proporção melhor, o salário que está atrasado, como diz o outro, fica mais atrasado, assim, a sensação é que está faltando mais dinheiro e vai pegar o esporte, né? O esporte é sempre um jogo difícil, é um time, é um time tecnicamente mais organizado, mas o time precisa reagir, precisa principalmente virar essa parte... É um esporte muito, muito... A gente, assim, não acho que pode ter alguma atualização, mas o desenho dos esportes... Hoje foram quatro titulares, perdeu dois, né? Então, assim... Para também dizer dessa forma, para dizer o seguinte, perdeu quatro titulares e tudo, mas mesmo assim, a essência do time permanece, o time... Permanece, permanece. Ele consegue jogar da mesma forma... Aliás, perdeu também o reserva que vinha jogando na lateral esquerda, né? Perde três jogadores, né? Fora os seis, que já não... Assim, realmente é um... Não vai ser um time reserva, vai ser o esporte ainda com a cara de esporte, porque vai ter... Vai ter Lucas Lima, vai ter Titi Ortiz, vai ter Alan Ruiz, vai ter Gustavo Coutinho, volta Felipe... Mas para aí. Para aí, né? E vai ter Castanho e o goleiro, né? Mas lateral direito reserva, que agora é o que tem, lateral esquerdo terceiro reserva, volante reserva, ao lado de Felipe, vai ser Fábio, mas enfim, não vai ser descaracterizado, não. Também para não criar uma sensação que vai jogar completamente descaracterizado, não. É um time com desfalque, sem opção de banco de reserva, um jogo duro, sem dúvida, para o Ceará. Mas, Léo, na tua ordem de fatores e prioridades, uma coisa de cada vez, né? Segunda-feira, já deixou muito claro ao longo de todo o seu comentário, que para que tudo dê certo, não só na quinta, mas no restante da Série B, e sobretudo no futuro próximo do Ceará, passa muito por essa democratização do clube na segunda-feira, né? Exatamente. A torcida está muito focada nisso. E dentro do Conselho Deliberativo existe uma luta de forças políticas muito grande, né? O deputado Evandro Leitão, que é o presidente símbolo dessa mudança do Ceará, né? Reorganização em 2008, que conduziu o Robson de Castro ao clube, hoje estão de lados opostos, né? O Robson de Castro lidera um grupo da situação e o Evandro Leitão lidera o grupo de oposição na briga voto a voto. O Evandro Leitão é pré-candidato do governo do estado à prefeitura de Fortaleza, mas ele praticamente montou um comitê de campanha para brigar pela aprovação do estatuto, sim. Literalmente ligando para pessoas e fazendo campanha e contagens de votos como um a um, estamos ganhando e ao passo que o Robson de Castro faz uma reunião na sua empresa também com seus apoiadores e criando estratégias. Já se fala que o grupo da situação vai entrar por um portão anexo para não ter contato com a torcida e vão ficar numa sala para só entrar na hora de votar e para não ter contato com a torcida e vão entrar por trás. São várias situações e o Ceará precisa disso porque o Ceará vai sangrar de toda forma, sendo o estatuto aprovado ou não. Sendo o estatuto aprovado ele vai sangrar porque eu tenho certeza que eu acho que é muito parecido com, infelizmente, com a política tradicional que quando você passa muito tempo na gestão de uma prefeitura, de um governo, quando você vai sair você tem muita coisa para organizar. Você deixa muita ponta solta. Eu acho que o Ceará para organizar as pontas soltas dele vai sangrar muito. porque essa gestão está há muito tempo sem emprestar contas com ninguém. Então, vai ter alguns meses se o estatuto for aprovado para eles sangrarem muito o Ceará para tentar parar essas pontas soltas. Mas, pelo menos, e é uma opinião pessoal sobre isso, eu espero que o estatuto seja aprovado porque ele não é só o voto do sócio e a última cartada da situação nesse momento de reta final para não perder totalmente porque foi aprovado o rito da votação do estatuto onde o estatuto só pode ser aprovado totalmente ou rejeitado totalmente. Não cabe a opção de rejeitar parte dele e ir para aprovar parte dele. Então, a situação fez a proposta de vamos só aprovar os votos do sócio e deixar o resto para lá. Vocês não querem o voto do sócio? A gente dá. Só que o restante do estatuto são diversos mecanismos de controle e fiscalização, responsabilização financeira pela gestão, gestão temerária, acesso a documentos, criação de comissões de fiscalização formada por sócios torcedores dentro do clube. Ou seja, é a democracia completa. Só votar, você me fala isso, só votar é um dos instrumentos. O voto é um dos instrumentos da democracia. Inclusive, existem cargos permanentes na diretoria ocupados por sócios torcedores que não são conselheiros nem sócios proprietários. São uma série de mecanismos de personalização do clube que são muito importantes. Então, claramente, o desespero da situação é com esses mecanismos, não com o voto do sócio. Por isso, eles propuseram. Vamos votar o sócio e o resto a gente deixa para lá. Léo, o teu perfil no Twitter amanhã é nervoso, vai trazer tudo que... Nervoso total. Para quem quiser estar 100% por dentro, sigam o Léo Fontenelle no Twitter e o NE45 vai estar trazendo, obviamente, a cobertura de próxima. Exatamente. Vou estar acompanhando. Vou até trocando informações com o pessoal que está fazendo as matérias do NE45 em toda atualização. Com matérias consolidadas, tá? Obrigado.